Fala galera, beleza? Veja esse vídeo até o final, aconteceu algo surpreendente, vocês não vão acreditar, é de coçar a cabeça parceiro Chama no likezinho, deixa o like, se inscreve no canal para não perder as próximas brezepadas e vem com nó que bagulho é louco Manda aqui, vamos ver hein, essa é a famosa gaiola melancia, bite o louco Ao freio Vai o ramos Vai o ascador Vai o flaminho Vem pulmão preto Vem pulmão preto Vem pulmão preto Vem pulmão preto Vem pulmão com casa Se fosse para andar e escapar ruim, eu não sabia nem, hein? O tio passou, hein? Vai, Rambo! Mas tem que chacoalhar o balão, hein? Vai, Rambo! Vai, Rambo, balão! Vai, Rambo! Vem, nascador! Oh! Nossa, que batida que deu na frente! Batiu um pouquinho, só! Qual o granchinho? Vai, Rambo! Aproveita a garantia, hein? Uh! O que aconteceu? Vai, vai! Vai, Rambo! Ó, bosta! Olha, quase eu na arma! Uh! Uau! 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 Vem fazer o que aqui? Vai, volta pro golzinho, viu? Tadinho, ó! Ele bloqueou, ele não tá conseguindo controlar! Uau! Canguru! Uau! Fala, lava, 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 lava! Parou! Parou! Fala! Fala! Agora é pulmão preto, pulmão preto Vai Raminho Vai Raminho Vai Raminho Raminho Não gosta cara, meu Deus do céu Nem aqui que está asfaltado ele não passa mais Vorta, vorta, vorta Vorta lá para trás Vorta mais Vorta embora né Vorta para casa Vai carrinho da pipoca Tem garantia Tem garantia A gente está feio mesmo viu Você vê a altura com essa melancia? A gente está feio de passar no ramo Eu acho que onde ele está indo mais para a esquerda é melhor Porque você pega um pedaço daquele mato né Aqui eu fui ontem e eu trolei Aqui Eu vou bater aqui Me libero Eu vou bater aqui Manda o pau! Beleza! Trabalho doce, Rami! Cadorna, sem dó e sem piedade! Uuuuh! Reforjado! Cadorna, sem dó e sem piedade! Uuuuh! O que é isso, moço? Sai, louco! Ô, Cadorna, olha o que você fez comigo! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai do Flamengo! Marbouro, patrocina aí, gente! Olha o salame lá! Vixe, ele vai passar em cima da gente! Vai, caralho! Vai, pastelzão! Vai, caralho! Ele tá bloqueado, hein? Tá, né? Tá, tá! Vê nas pipoca! Ele tá bloqueado, né? Ele tá bloqueado... Claro! Vai, caralho! Tá bloqueado! Ai! O que eu sou? A衝 spearfetida man� Salve ele pra cima do fio... Obrigado.